No Rio de Janeiro, a polícia apreende dois fuzis por dia. Um brasileiro que vive em Miami é suspeito de ser o responsável pelo envio daquele arsenal apreendido ontem no aeroporto do Galeão. Ele está sendo procurado. Por baixo do rolo compressor está um arsenal que alimenta a violência no Rio. São armas apreendidas pela Polícia Federal e explicam boa parte dos 9 mil homicídios nos últimos dois anos no estado. Nos últimos cinco meses, a polícia do Rio retirou 250 fuzis das mãos dos criminosos. Em 2017, a média já chega a quase dois fuzis por dia. A destruição desta sexta-feira aconteceu depois da maior apreensão de armamento já feita no Rio. 60 fuzis de guerra estavam escondidos em aquecedores no terminal de cargas do aeroporto internacional do Galeão. Essa aqui é a marca, Ronarmi. Ronarmi. Isso aqui é o país que ela foi fabricada. Ela foi importada por uma importadora chamada CAI, na Geórgia, em Vermont, um estado dos Estados Unidos. O arsenal chegou de Miami em containers. Sempre se acreditou que as fronteiras do Brasil na América do Sul seriam as mais vulneráveis e por onde as armas entravam no país. A descoberta desse carregamento fez as autoridades brasileiras entrarem em alerta. Certamente iremos rever nossos procedimentos, estudar onde podemos aperfeiçoar os controles, conversar com a concessionária Rio Galeão, pedir mais infraestrutura, compra de aparelhos de scanner. O suspeito de ser o responsável pelo contrabando de 4 milhões de reais no mercado negro é um brasileiro que mora em Miami. Frederic Barbieri está sendo caçado pelas autoridades americanas. A Secretaria de Segurança negocia com o Exército e a Justiça a utilização desse arsenal para equipar a polícia do Rio. Inicialmente os fuzis estão sendo catalogados. Depois, eles serão testados um a um. A última fase será o processo de análise química, onde os peritos poderão descobrir o número de fabricação. E a partir daí, saber como esse armamento chegou até o Rio de Janeiro. A partir da numeração, a gente começa a fazer um trabalho inverso. A gente descobre onde a carna foi fabricada, qual foi a primeira venda. E vem seguindo essa cadeia, que inicialmente é lícita, até o momento que a arma entra para a clandestinidade.